Música 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 Vamos embora galera nossa Alme os teclados hein O doideiro aqui é moral Mais ou menos assim ó Vamos embora na pegada Música Música E é mais ou menos assim ó Vem que é moral Música Música Que é da morena Que é da lorinha Checa a lorinha Que é da morena Que é da lorinha Checa a lorinha Música Música E na pizza, e na pizza, e na pizza, de tudo bem Todos os samba, todos os meninos E na pizza, e na pizza, de tudo bem Todos os samba, e na pizza, de tudo bem Queda a orelha, tem queda a orelha Chega a dançar no passo da piratinha Queda a orelha, queda a orelha Chega a dançar no passo de bem Quebra morena Quebra morena Quebra morena Quebra morena Quebra morena A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL